Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazendo mais vídeo bom galera, trazendo aqui pra vocês mais um rolê e fuga, certo? Então vai deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos galera. Galera, não se esquece de meter uma... vamos pôr uma metinha de likes aqui, 4 mil likes nesse vídeo mano. Então, você que acabou de clicar nesse vídeo aqui e tá assistindo, dá uma arrastadinha aí, clica no like pra fortalecer, ativa as notificações que vai fortalecer o canal e fortalecer vocês a não perder nenhum vídeo, tá ligado? E me segue na CubeTV galera, os dados da CubeTV tá aqui na descrição, vai lá, eu tô fazendo live lá pra gente dar uma curtida monstra, então segue na CubeTV e é nóis. Jogo em Instagram na descrição, tamo junto. Galera, dessa vez eu vou trazer a ZX10, não sei se eu já trouxe ela, mas como essa série aqui eu meio que recomecei a série do rolê e fuga, né? Pra fazer um bagulho diferenciado, pra fazer uma playlist só dessa série, então eu resolvi trazer a ZX10R de novo, beleza? Nesse daqui vai ser o rolê e fuga que vai ser aquele pique que a gente vai dar um rolezinho, mete um assalto e dá a fuga. Amanhã, se der tudo certo, eu vou trazer o vídeo amanhã, vai ser o tunagem e fuga, que é aquele que eu faço no offline, né? Que eu vou lá, turno o veículo e depois dou a fuga e aí na segunda vai ser free fire e assim vai indo, tá ligado? Cada dia vai ser um tipo de vídeo das três e meia pra vocês poderem curtir, fechou? Vambora então, família. Tamo aqui com a ZX10 Monstra, naquele pique monstro que caramba, olha. Tô usando ela na série da real, hein, mano, que eu peguei emprestado num parça, ó. E ó como que ela vem, ó. Vem decolando, fio. Chama que é nóis, malandro. Naquele pique, tá ligado, véi? Galera, vamos ver se a gente vai conseguir dar uma fuga monstra com essa moto, hein? Vou até aumentar a velocidade dela, né? Cadê? Cadê aqui? Vamos por aqui, ó. X2, só pra ter mais torque. Naquele pique, ó. Aí, e eu vou ter que colocar um pouquinho mais porque ela anda bem mais que isso, né? Aê, malandro. Agora vai, ó, olha. Cê tá louco, tiozão. Vamos ver, família. Eu tô com a arma aqui? Tô com a arma aqui, ó, naquele pique, ó, vai vendo. Ficou a primeira pessoa pra vocês verem. E, ó, tamo com a arma monstra pra meter um assalto a todo mundo, tá ligado? Olha como que os caras apavoram aqui, ó, ó. E aí, tiozão, perdeu. Perdeu, quietinho, 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 quietinho. Olha só, mano. Olha o Alampler-Cic correndo. Coloco, meu irmão. Toma aí, rapaz. Ih, caralho. Mas a polícia já vai vir, mano. Eu nem consegui dar o rolê. Ah, aproveitar, vamos dar o rolezinho. É que a polícia vai vir com uma estrelação, nem vai achar nóis, né? A gente vai conseguir fazer um rolezinho mais bacana aqui, mais tranquilo. E depois a gente dá fuga, hein? Olha, passa no meio do corredor. Já vem naquele pique, chama no grau. Nossa, é muita força que essa motinha tem. Aí, caramba. Só não tem um freio bom, né, velho? Aí, ladrão. Ó, a polícia ainda não apareceu no radar, então... É porque tem uma estrelinha, então os caras meio que... Tipo, meio que cagou, tá ligado? Com o cara que morreu ali que eu atirei. Tipo, cagou. Ah, manda uma viatura só pra poder achar eles. Mas você pode ver, ó, cagou a viatura tá lá no cantinho. Lá na ponta do mapinha, né? Do lado direito do mapinha. Então tá tranquilo por enquanto, velho. Vamos fazer um rolezinho chave naquele jeito. Peraí. E aí, tiozão. Será que nós... Caramba, peraí, peraí. Eu quero fazer uns flip monstros aqui. Eita! Aqui não dá pra passar, não. Aqui já é a pista de corrida, né, mano? Já é a pista que a gente vai fazer o racha, tá ligado? Vocês viram, pra quem assiste o Vida Real, tá ligado que pista é essa, né, mano? Então, não dá pra gente ir pra parte de cima. Vamos pra parte de baixo, então, mano. Ali já tá reservado pra Life Invader, né, mano? É pra fazer os rachas cabulosos. Ó, a viatura tá lá atrás, tentando achar nós, mas não consegue, mano. Já já ela desiste, porque já deu perdido, mano. Não tem o que eles fazerem, ó. Ó, já some, ó. Tem uma viatura aqui em cima, hein? Passaram o rádio aqui que me viro, mas tá de boa. Uma viatura... Uma estrelinha só. Aí, ó. Sumiu, acabou. Tá ligado? Agora nós vamos fazer o rolê tranquilo. Ó o grau, ó o grau, ó o grau, ó o grau. Eita! Nossa senhora, nossa senhora, velho. Eita lasqueira. Eu achei que eu ia morrer agora, velho. Não, não, não. Nossa, velho. Que porra foi essa aí, ó? Ficar empinando ainda, filho. Cê é louco. Caramba, meu irmão. Vamos acelerar aqui, família. Vamos acelerar, hein? Ó o jeito que ela vem no grau, velho. Olha isso aqui. O louco, mano. Ó, 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 ó. Tá maluco, tipo... Opa! Ai, 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 ai. Ai, caramba, mano. Desse jeito eu vou acabar me machucando, batendo desse jeito, rapá. Ó. Agora vem, ó. Olha como que ela vem no grau. O da hora é que ela vem decolando assim. Ela não vem... Ela não dá aquele tapa, não, que você clica pra empinar. Ela vem, tipo, vem decolando, tá ligado? Ó, olha aqui, ó. Ó, ó, ó. Olha lá, ela vem decolando, ó. Ela não vem naquele tapa, monstro, jogando você pra trás. O bagulho é da hora essa moto aqui pra você fazer umas manobras desse jeito, tá ligado, velho? Vai demorar bacaninha, tá ligado? Ó, de novo, hein? Opa, agora não veio, agora tá na marcha... Tava em quarta marcha e não quis subir. Reduz. Agora vai, ó. Olha como que ela vem, filho, decolando. Corte de giro no túnel. Opa. Toma, corte de giro aí, ladrão. Tá, louco. Agora, galera, vamos fazer um assalto aqui, tá ligado? Só não sei aonde eu vou roubar, né, mano? Vamos procurar aqui algum lugarzinho pra gente tá fazendo o nosso assalto. Deixa eu ver. Pode ser maluco da rua mesmo, né, velho? Vamos procurar aqui. Vamos vir na avenida principal. Hum, já sei, cara. Vamos na avenida principal de cima. Deixa eu ver se eu acho aqui. E aí, tio? Nossa senhora! Que brisa, velho! Ó! Tá louco? Cadê? 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 Aqui, ó. Ali é que... Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, malandro, perdeu, hein? Passa esse cigarro aí. Não corre, não. Se correr, vai tomar tiro. Eu já tô avisando, hein? Caralho, eu sou obeso demais, velho. Falei que ia tomar tiro, meu irmão. Não corre, não. Testemunha. Corre, não, hein, testemunha. Corre também, não. Vem cá. Vai morrer todo mundo. Não vai ter testemunha aqui, não. Perdeu. Vai ter testemunha aqui, não, fio. Tá tirando. E, ó. Agora tem duas estrelas, hein, mano? Agora o fogo vai ser sinistro, hein? Nossa, vem tendo barulho de todo mundo aqui, ó. Opa! Que que eu arrumei aqui, velho? Nossa, que bacana aqui, velho. Vai fazer uma casinha braba ali, hein? Isso é louco. Ó, vem tudo aqui embaixo. Vamos lá meter o louco neles. Ó, ele tá ali, ó. E aí, men? Chama que é nóis que eu tô aqui, rapaz. Quer atirar também? Então, toma, atirei que eu também sei atirar, malandro. Chama que é nóis. Ó o grau, ó o grau. Chama no grau cabuloso. Olha isso, velho. Você tá louco, ó. Ó o curvão com a braba. Ó, ó. Olha isso, velho. Caramba, vamos pôr de novo aqui, ó. Não, põe uma câmera da hora aí. Olha que monstro, velho. Você é louco, mano. Eu viajo muito fazendo som da boca, mano. Eu viajo demais. Aqui, velho, tudo. Vem cá, vem, irmão. Logo, acertei de prima, hein. Acertei de prima. Ai, filha da mãe. Vira. Esse cara tá me fechando tudo, ô chapuz. Por enquanto você tá dando frio da polícia, esse cara quer ficar te fechando, tá ligado, velho? Arrampada, hein. Arrampada, braba. Ó o flip. Ó o flip. Nossa senhora, velho. Você é louco, meu irmão. Opa, opa. Chama que é nóis. Deixa eu usar uma acelerada aqui de novo, hein. Vem, tio, vem. Nossa, que foi... Eita. Derrubamos um poste. Que brisa. A moto já tá fumaçando aqui, cara. Toma cuidado. Que já já eu vou ficar na mão porque a moto já tá fumaçando e já era, tá ligado? Fumaçou. Já já explode e ainda fica sem moto. Aí acabou a fuga, mano. Aí já era. Ah, a fuga acabou. Vamos acelerar aqui nessa pista aqui. Vamos dar aquela esticada monstra, hein, velho. Saca só. Chama, fio. Ai, faz curva. Não quis fazer curva. Toma, truta. Foi mal, hein. Atrapalha a polícia pra mim. Vem que tem. Olha só, mano. Nossa, ai. Que desgrava. Morreu a moto. Morreu. Morreu. Repara, repara. Não. Falou, meu irmão. Ih, uh. Caramba, a moto tinha morrido, velho. Ela bateu, morreu. Já tava saindo fumaça. A gente deu uma pancadinha. Desligou completamente, velho. Sem mais nem menos, tá ligado? Simplesmente desligou. Tá maluco? Ai. Nossa, a moto tá meio ruimzinho fazer curva, velho. Pelo amor de Deus. Vamos vir pra cá. Vamos ver se a gente consegue despistar eles aqui. Vamos cair aqui no meio da... Ai. Nossa, onde eu caí, velho? Tem que despistar eles aqui, ó. Vamos aqui pela praia. Ficar de olho pra você não vai vir nem uma polícia. Ai, olha lá. Isso que eu falo, ó. Tem uma polícia aqui na frente, ó. Acharam nós, ó. Ah, cadê, cadê, cadê? Tá aqui na frente, ó. Vai tomar tiro, hein. Vai tomar tiro, hein. Olha lá, olha lá. Ó, ó. Ai, tem outro aqui. Falei pra não vir. Falei pra não vir, meu irmão. Falei pra não vir. Tá de sacanagem, rapaz? Opa. Naquele pique. Acelera agora, meu irmão. Tá louco. É, galera. Da fuga deles tá complicado, hein, velho. Tá complicadinho da fuga deles, hein. Foda que essa moto aqui não sobe terra, velho. Senão já ia subir a terra ali, ó. Tá fazendo bolícia aqui na frente, esse pai, hein. Deixa eu ver. É isso mesmo, ó. Do lado de lá. Considular cabulosamente aqui. Primeira pessoa. Meteu o arranque aqui, ó. E sumir, tá ligado? Olha como o navio é embrasado. Olha isso aqui, ó. Cê é louco. Olha como o navio é embrasado no bagulho, filho. Olha só, mano. Turvão aberto. Pegando um pouquinho da parede. Corta aqui. Quase arrancando retrovisor, acelera naquele pique. E vamos ver se a polícia consegue pegar. Não consegue nada. Foi aqui. Nossa senhora. Arrancamos retrovisor ali, ó. Olha como a gente vem embrasado aqui, galera, ó. Nossa, é isso aqui? Olha o cara entrou na minha frente, cara. Ah, não. Pera aí, pera aí. Eu vou ser preso, mas pera aí, filho. Você não vai escapar assim também, não. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer, certo? Porque não é assim que se faz. Fecha a nossa, tá ligado, meu irmão? Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like pra fortalecer. Eu não consegui dar fuga da polícia. Então, deixa aquele like. Compartilha com seus amigos, mano. Deixa nos comentários o próximo veículo. E é nóis, fechou, mano? Um forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou! Eu acho que aqui eu consigo despistar eles aqui em cima, hein, velho. Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Vencedor, eu sou vencedor. Pra chegar aqui, só Deus sabe o que passei. Mano, só eu sei.